Gira minha... Música Alô Tremurento, bom, eu sou o Melhor Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo Canal mais sertanejo do coração Bom galera, a gente vai deixando o seu dedo no like E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal A gente quer bater 800 mil inscritos Fala pro vídeo, rapaz A dupla do Farra, Ping e Foguete Bruno e Barreto Eles possuem peculiaridades no modo de cantar Os mesmos já foram em um programa de TV Explicar o mico que passaram em rede nacional Tudo aconteceu no programa Encontro com Fátima Bernardes E eles acabaram virando meme por conta desta apresentação aqui Música Eles chegaram a explicar o que aconteceu nesse dia aí com a Fátima no programa do Porchat Vocês no programa do Porchat P*** é essa, bicho Cantaram um pouco errado, o que que foi isso? Rapaz, eu vou falar pra você, cara Nem nós sabe o que que foi, na verdade, né Porque nós chegou lá Passou o som um pouquinho ali, beleza Tava filé E tava bonito no estúdio, né Tava, né Você chega lá no programa lá Você passa assim, mas tá coisa mais linda Todo mundo parando, escutando você cantar E deu uma cagada dessa O Barreto errou letra Ele... Errou da própria música Ele cantava música, fazia mais de um ano e meio já E errou letra Não, ele não podia falar o c*** também, né Aí é a hora do c*** que a gente tinha que cortar Cortar o c*** O melhor é que eles acabaram confessando que se atrapalharam sim na música, né O programa era ao vivo, eles não podiam falar o palavrão que tinha na música Exatamente, é normal errar, ainda mais em programa ao vivo Uma dupla consagrada no sertanejo universitário E uma cantora consagrada no samba Participaram do programa do Faustão Eles mesmos, Chitãozinho Chororó e Alcione Imagina, essa música é tudo Adoro essa música Adoro essa música Foram pegos pelo improviso em dueto com a música Evidências A música que já está na boca de toda a população brasileira Porém, dessa vez a cantora Alcione deu branco e deu nisso aqui Faustão, eu estava conversando com ele lá no camarim hoje Não sabia nem que ia tocar essa música Eu já falei, eu tenho vontade de gravar essa música Eu tenho vontade de ouvir na voz Alcione Imagina, essa música é tudo Adoro essa música Faz um trechinho aqui no gogó, vai Nova dupla sertanejo, Alcione e Chororó Alô, Chitão Eita, é muito linda O pior é que a dupla acabou ficando constrangida Alcione acabou lembrando a letra em sua live E fez aí uma homenagem a Chitãozinho e Chororó e cantou Evidência Ah, mas ela tentou corrigir Porém, continua ficando engraçado na sua live Confere aí Não sou, mas depois eu nego Pedro Cardoso O ator do grande personagem Augustinho Carrara Foi convidado para o programa Encontro com Fátima Bernardes Porém, na hora que começou a tocar a atração sertaneja Com a dupla César Menotti e Fabiano Ele disse que gostaria de dormir, rapaz E acabou passando uma vergonha E a dupla ali, cantando no momento, ficou um pouco constrangida Olha esse momento Pois é, gente Foi um ato um tanto desrespeitoso Ele acabou ignorando a dupla Que ficou sem graça Pois todos acabaram se esquecendo da apresentação E focaram apenas no ator Dormindo no sofá Ei, Laia Como é que eu posso não querer Se na verdade Eu quero o bis Rolar com você Nem que seja pra brincar De ser feliz Como é que eu posso me livrar das garras Desse amor gostoso O jeito é relaxar e começar Tudo de novo A cantora Paula Fernandes Ela acabou passando por um momento Muito constrangedor Mas eu acho que foi mais pela atitude dela Do que pelo momento ali em si No programa do Faustão Ela foi se apresentar E alegou que seu violão estava desafinado Por conta do ar-condicionado Pra piorar Ela acabou passando por cima do Faustão Acabou sentindo uma revoltinha dela ali E se revoltou com o Faustão E falou isso daqui Vai se entregar pra mim Como a primeira Gente, posso afinar esse violão? Pode afinar, pode afinar E aí nós ficamos com os baralinhos E eu ia ficar com ela no colo aqui Duas horas e meia Já pensou? Deixa eu explicar, né? Meu violão desafinou por causa do ar-condicionado Mas vamos ser violão, é melhor Paulinho da Viola Olha lá, solta o som Paulinho da Viola me ensinou isso Há 40 anos atrás No tempo que nem tinha ar-condicionado O Teatro Fênix Mas é verdade É inimigo dos instrumentos Vai se entregar pra mim Como a primeira Eu acho que a atitude desrespeitosa Foi mais por ser mal criada, né? O violão pode ser desafinado pelo ar-condicionado Mas ela foi mal criada com o Faustão Perdeu a paciência Zezé de Camargo Da dupla Zezé de Camargo e Luciano Ele acabou indo ao programa do Faustão E acabou expressando a sua opinião sobre cantar bem Porém, acabou gerando um momento constrangedor Ao criticar a cantora Mariah Carey Não sei se você converge comigo na minha pensamento Existem pessoas que cantam bonito Existem pessoas que tentam cantar bonito Tem pessoas que abrem a boca Eu falo sempre Vomitam a voz linda Não precisa de enfeitar nada Tem várias Né? E tem outras que já Eu, por exemplo, tenho uma cantora americana Que se é uma parte de uma cantora Você vaiada até Mas não consigo ouvir três músicas dela Que é a Mariah Carey Porque você Ela pega uma música Ela inventa tanto em cima da música Pra piorar, o Faustão Acabou falando isso daqui, rapaz Ela é mais famosa Aquela casa com o presidente da gravadora É estranho Que a Mariah Carey Foi no programa do Faustão nessa época Então é isso, turma Espero que vocês tenham gostado dos momentos Vergonha alheia aí na televisão Dá até aflição de assistir Eu não gosto de assistir essas coisas Porque eu fico aflita, gente Mas deixa aí seu like E conta pra gente qual foi o momento mais vergonhoso Desses aí que a gente separou Se você quiser sugerir algum tema Pra gente gravar aqui pra você Coloque aí nos comentários Tchau Obrigado por apertar no botãozinho vermelho Fumo! Tchau 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 Tchau